Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês vão estar vendo o vídeo Hoje 1º de maio de 2022, desejo que seja um mês abençoado para todo mundo Hoje nós estamos aqui no sítio, vamos dar uma voltinha a cavalo, já vou mostrar os meninos aí para vocês O Little vai embora daqui a alguns dias, vai voltar a fazer o esporte, vai para o Maras, vai voltar a fazer o Tim Penny E o Trovão vai ficar aqui, aí mais para frente a gente vai pensar no que a gente faz, se arrumar uma companhia para ele Se leva ele para outro local também, não sei, vamos ver Pessoal, esses dias eu fiquei meio assumida, não fiz muito vídeo para o canal Aliás, tem, não teve, uma cachorrinha de uma cliente nossa Que eu até fiz um vídeo, vou postar aqui, vou deixar no card para vocês Um dia que a gente foi lá na casa delas cuidar delas, porque a tutora estava viajando Aí eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, ela desapareceu desde o dia 25 de abril Ela já vai fazer aí seus 18 anos, está com 17 anos E desapareceu, então a gente está aí nas buscas e ficamos um pouco afastados aqui do canal esses dias Vou mostrar a fotinha dela para vocês também, vou deixar aí, vou inserir a foto para vocês darem uma olhada na bichinha Já vai fazer seus 18 anos e ainda não encontramos Tem muita gente que às vezes critica bastante, principalmente esse pessoal da proteção animal Ai, não deveria deixar escapar, mas gente, quem que queria deixar escapar? É a mesma coisa de um acidente, ah, não deveria ter acontecido Obviamente não deveria ter acontecido Mas aconteceu Então antes de criticar aí, porque hoje em dia a rede social está muito memizenta Você posta alguma coisa e já é bombardeado Então ao invés de criticar aí, precisa ajudar mais, né? E falar menos Tem gente que é melhor muitas vezes com a boca fechada Deixa eu virar o celular aqui para mostrar para vocês os cavalos E essa semana também, semana passada eu havia prometido de fazer o vídeo sobre hipertiroidismo infelino Vou inserir essa semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo E também responder alguns comentários que estão deixando nos vídeos Tirar algumas dúvidas aí sobre castração, sobre fio de sutura Tem bastante comentário que o pessoal está deixando aí Que eu vou fazer vídeos para estar respondendo, tá bom? Então deixa eu virar o celular aqui para vocês darem uma olhada nos garotos O Bruno Está dando um banho no Lilo aí Meio dia, apesar de estar um ventinho, está muito quente E o Trovão aqui Aguardando O horário, a vez dele, né? O banho dele Trovão, você está com vergonha? Você não quer olhar para o vídeo? Você está com vergonha, Trovão? Ser a mão da sua mãe Queira Ih, hoje eu não estou afim, hein? Olha que eu sou fatogênico Mas hoje eu não estou afim Olha quanto pato, galera As selas Os galãos para levar água Água do poço É isso aí, pessoal Hoje, né? Feriado também, primeiro de maio Desejo aí Um próspero mês aí para todos os trabalhadores Virou, está pronto Está um pouquinho magro, gente Que ele tinha ficado doente A gente estava na correria com ele também Não deu para fazer vídeo Então ele emagreceu Mas já está se recuperando novamente E pronto para voltar a correr aí Então o vídeo de hoje foi esse Uma excelente semana a todo mundo Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau